Penso que foi um balanço positivo, é o que temos que chegar à conclusão, porque nos últimos três anos, ou seja, na vigência desta direcção, foi a melhor prestação da seleção nacional. Conseguimos um quinto lugar muito perto da Bélgica, apenas a seis pontos da Bélgica. Ficámos ainda longe dos três primeiros que davam acesso à subida. Tivemos uma equipa em que um terço da equipa eram atletas calouros que se estrearam nesta Taça da Europa, portanto é uma equipa jovem, com futuro. A grande maioria dos atletas esteve bem, claro que há sempre provas que correm pior, mas a grande maioria dos atletas apresentou-se aqui ao seu melhor nível, portanto acho que o balanço é bastante positivo. Sim, esta prova tem um nível competitivo cada vez mais elevado, nós sentimos isso. Por outro lado, esta Taça da Europa, este Campeonato da Europa de Nações, acaba por refletir aquilo que é o atletismo de cada país. E o nosso atletismo, não vale a pena escondê-lo, ainda é muito heterogêneo. Temos provas muito boas, nós tivemos aqui oito atletas no pódio, com duas vitórias da Sara Moreira e do Nelson Neva, portanto temos atletas do top mundial, mas depois também temos disciplinas em que estamos muito atrasados em relação ao resto da Europa, e temos muitas dificuldades em apresentar aqui atletas competitivos, e a nossa prestação final, a nossa apontação acaba por refletir tudo isso. Eu destacaria, sobretudo, o facto de termos ganho uma equipa, porque todo o ambiente que houve nas bancadas, todo o apoio que houve a todos os atletas que entravam em prova, que eram aqueles a quem a prestação corria da melhor forma, que eram aqueles que tiveram dias menos felizes, viu-se na bancada que havia uma sintonia perfeita entre todos os atletas, entre os atletas, equipa técnica e equipa diretiva. Eu se alientaria isso como um aspecto mais positivo, e depois a superação que houve da maioria dos atletas que chegaram aqui, conquistaram lugares acima daquilo que era expectável em termos de season best, houve alguns recordes pessoais, algumas melhores marcas da temporada, e portanto foi uma prestação muito positiva. Eu penso que é difícil, não sendo impossível, temos, como o João Abrantes disse, algumas provas em que estamos com algumas dificuldades em ter atletas competitivos, e nós vemos aqui que ter um atleta em segundo, terceiro, quarto, quinto é ótimo, vamos mantendo ali com uma boa pontuação, quando temos um décimo primeiro, um décimo segundo, um décimo, e se tivermos um ou dois lugares destes seguidos, afundamos logo um pouco, e temos ainda algumas disciplinas em que temos dificuldades de fugir da cauda da tabela. E são disciplinas, algumas delas técnicas, houve uma altura que eram só técnicas, agora também temos algumas provas da área do meio fundo em que é difícil fugir da segunda metade, e portanto isso também não é uma coisa que se consiga resolver de um momento para o outro, claro que nós sabemos, ainda este fim de semana tivemos o Campeonato Nacional de Juvenis, e sabemos que há jovens que estão a aparecer nos Juvenis, e que a curto prazo poderão ser uma grande mais-valia para a seleção nacional, mas ainda são casos pontuais, e não tem sido ainda naquelas provas em que nós estamos mais necessitados. Em relação à possibilidade de irmos à Superliga, eu penso que depende sempre de nós, e também dos nossos adversários, mas nós temos de ter consciência que podemos fazer bastante melhor do que temos feito. Temos que preparar, se queremos realmente apostar na subida à Superliga, nós temos que preparar esta seleção mais no início da época. A partir do momento em que fazemos o calendário, todo o nosso calendário tem que estar feito, para permitir fazermos uma seleção mais atempadamente, nós este ano tivemos alguns problemas, porque tivemos o Nacional da Primeira Divisão, mesmo no fim de semana antes da Taça da Europa, isso não pode acontecer, porque os atletas estão concentrados e têm que defender os interesses dos seus clubes, tanto na Taça dos Campeões Europeus como na Primeira Divisão, e nós tivemos muitas dificuldades com lesões no treino das estafetas, de alguns atletas com algumas indisponibilidades por causa da sua profissão, e tudo isso tem que ser preparado a tempo, temos que ter um estágio também de preparação, como tivemos há dois anos atrás, de preparação para esta Taça da Europa, e termos a consciência que chegamos aqui e que da nossa parte fizemos todos os possíveis. E se isso acontecer, depois logicamente dependemos dos nossos adversários, mas as hipóteses de podermos subir vão aumentar.